Vamos lá, eu já deixei separado aqui, outra coisa, isso é importante, dentro do contexto clássico, quando um iniciado, Sérgio, queria falar de Deus, o poder maior que está em tudo, ele falava assim, existe o todo, por que o todo? Porque o todo está em tudo, nada está fora do todo, agora, nem tudo pertence, nem tudo percebe o todo, embora o todo esteja em tudo, então alguém falaria, existiria algo fora do todo? Não, pois caso contrário, estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido, então quando se fala o todo é porque está em tudo, e é claro, se está em cima, está embaixo, se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora, está em todas as coisas, nós não estamos falando de alguém lá em cima e nós cá embaixo, não estou falando de um cara branco e barbudo lá em cima, que joga as pessoas no inferno, nada disso, eu estou falando de um conceito iniciático, o todo está em todas as coisas, e outra coisa, ao falar que alguém é iniciado, existem vários graus de iniciação, você tem um iniciado num grau bem inicial e um iniciado num grau mais profundo, então você perceberá claramente o nível de profundidade de um e o que o outro ainda não tem naturalmente, naturalmente, e é claro que aqui eu estou usando o termo iniciado no contexto hermético, e eu estou usando hoje isso em 2018, porque quando eu era adolescente, Sérgio, e comecei a ter saídas do corpo, eu tinha amigos que pertenciam a grupos ocultistas, eles se recusavam a falar comigo, porque diziam que eu não era iniciado, que se eu quisesse conversar, que eu fosse me iniciar dentro do grupo deles, para poder assim conversar em pé de igualdade, só que eu estava tendo saídas do corpo e eles não, e eu estava vendo coisas lá fora que eles não viam, e eu tinha um amigo que era iniciado, numa fraternidade hermética, que tinha uma entidade acompanhando ele, eu via a entidade e ele não via, então, e eu falava com ele, essa entidade assim, assim, assada, ele morria de medo, embora ele fosse iniciado, eu não, então, eu não estou falando de conceitos antigos, e outra, nem da arrogância, eu sou iniciado e você não é, não é nada disso, porque a profundidade do iniciado é mostrada no respeito ao outro que sabe menos, é mostrada no respeito a todas as formas de expressão, e se alguém chega e está precisando de informação, você pode passar a informação sem declinar nada do que se passa dentro do seu grupo de informação geral, que ajude o outro a caminhar, senão o outro que está tendo experiências psíquicas vai parar no hospício, ou um doutrinador religioso vai dizer que é o diabo e for matar a pessoa, e isso era uma covardia na época, eu passei por isso, hoje não, hoje com o advento da internet e tantas ferramentas de informação, a informação está muito aberta, embora existam os procedimentos iniciados, os internos de cada grupo que tem que ser respeitado a privacidade dali, não é isso que eu estou falando, estou falando a questão de ventilar a informação que ajude o mundo, se você estiver muito fechado no seu grupo, o mundo vai estar fora, e aí eu pergunto, que grupo é esse que o resto da humanidade está fora? Porque um grupo legal irradia luz para que ilumine a humanidade inteira, senão não vai ter profundidade nesse grupo, então, iniciado com o sentido aberto, e quando se falava, ergueu o véu dos mistérios, ergueu o véu de Isis, ou um hindu diria, levantar o véu de Maia, para quê? Despertar a consciência, melhorar o que se pensa, o que se sente, o que se é, caminhar, evoluir e avançar.